O vice-ministro da Saúde participa em missa para a comemoração da consulta popular e o ato carvão. O vice-ministro da Saúde Flávio Brandão Ramuto com a equipa participa na missa Eucaristia para a comemoração da consulta popular, padrão do Recinlima e o posto administrativo do ato carvão, município de Viqueque e a Sexta. E o milha padre celebrante Andreu Pio Massi, SVD, ateten, sarane, sir, tem que agradecer a Bayeroy, sir, tamba sir, nia luta no sacrificio, maco en loron timor-leste e a tan liberdade. Nessa unha ato pago, oi, oito, itania, baseia itania via eucarístico. Jesus, santo, missa, benção, santo. Andreu Husuba, líder sir, funcionário no veterano sir, ato contribui saída makbele halo barra ini, nia diakba futuro. Ternando a missa Jesus irá, a wassalva que lavarTC fewman a unha com a unha com, skin na uman não, todo mundo no médio-l남уки unioná, ato curamura só aí destinou, Jesus. Apois sai organisation? Dinaba Jesus. Sai liderança? Dinaba Jesus. que são os inimigos. Todos têm um grande trabalho, então eles têm um grande trabalho. Não é, agora, quando temos muitos 밥as, nós temos que fazer esse povo da igreja. Então, todos nós temos que fazer esse povo! Então, existe uma cidade que você fala da igreja que faz um grande trabalho. Essa é a ciência, mas a compilição é o maior, o último, é o maior. Ação, agora, a gente vai para o ato. Não vai para o ato. Não vai para o ato, não vai para o ato. Amém. Foi em remata a missa o vice-ministro da Saúde, Ramutu Coequipa, na Comunidade Posto Administrativo Atucarubau, Bacaria e Funan e Semitério, o de Hanoi Henriquez e Rui Siranebe Lutabaraidane. Celina López, Tito Silva, GMN.